Moradores do bairro Três Barras, aqui na capital, reclamam da falta de iluminação pública e da onda de assaltos na região. Nós mostramos ontem essa situação aqui, lá da rua 21. O problema continua e a nossa equipe foi lá para conferir. Ana Paula dos Santos tem mais detalhes. Há quase 30 anos morando no Três Barras, em Cuiabá, a dona Odete sente que o bairro não é mais o mesmo. Embora haja um posto policial próximo à sua casa, a falta de segurança assusta os moradores. Não é seguro porque a mulher ali embaixo foi umas três ou quatro pessoas aqui de baixo, já foi assaltada aqui no escuro, entendeu? E não é seguro não. O bairro é cercado por matagás e com a falta de iluminação pública, oferece ainda mais riscos para a população. Aqui é falta de estrutura, nós estamos aqui sem asfalto, sem iluminação, sem limpeza, que o bairro está nojeiro, está lixo puro. Está difícil ficar aqui, viu? Além da falta de iluminação e segurança, outro problema muito grave aqui no Três Barras é o lixo. O bairro vizinho não recebe a coleta, assim todo o lixo produzido é trazido aqui para o bairro e causa um grande incômodo e mau cheiro para os moradores. O lixo, o lixeiro só pega aqui no Três Barras, não pega ali para baixo, então a turma daí de baixo traz tudo o lixo e joga aqui. E como que está vivendo o Três Barras hoje? Está aqui para a nossa rua, que é muito ruim, porque eles vão desovando tudo quanto é lixo. É móveis velho que eles não querem e jogam aqui, cachorro morto, lixo, eles não jogam no contendo, eles jogam no chão. Aí vem os cavalos, rasga os lixos, fica tudo esparramado ali, fica uma nojeira. E para as crianças a situação é ainda pior. Está difícil, viu? Porque o meu neto que eu crio tem pneumonia, por causa da fumaça, o meu filho que é deficiente físico também, que eles colocam fogo aí nos lixos aí, fica uma fumaceira e está difícil. Os moradores do bairro Três Barras sofrem com a falta de estrutura do local e pedem que algo seja feito. Nós queríamos o lixeiro ir ali para baixo, o correio ir para baixo, entendeu? O ônibus passar aqui, porque tem que ir lá em cima, passar nesse escuro aqui, é perigoso. O ônibus passar aqui.